Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo aí Então rapaziada, vamos pegar essa estradinha aqui Fazer o carregamento ali rapaziada Então é isso aí galera, fazer o carregamento ali Turmou já aí a turma do Craiveira ali, casinha em Eschibar Dar uma carreira daqui pra noite com fé em Deus aí, beleza? Então que vamos Então galera, aí muita gente me perguntou, cadê o som meninão, cadê o som? O som rapaziada, o som eu mandei, eu tirei do carro Porque ele não tava tendo saída de ar, entendeu? Não tava tendo saída de ar, espera aí Não tava, não tinha saída de ar o meu som Aí eu tirei, fiz uma caixa nova, o rapaz Deu a massa, né? Na caixa Deu o branco Aí falta passar o vermelho nela, beleza? Falta pintar de vermelho pra ver se essa semana a gente monta aí dentro do carro Vê o som ali e essas boquinhas aqui já tão sofridas, viu? Que é rojão, cabelo E muita gente eu vendo madrugada, é complicado Também já tão meio cansada, principalmente essa aqui Aí eu vou botar tudo no grão As bocas também tão cansadas Mas aí eu vou botar futuramente E a placa, a placa com o nome meninão chegou, graças a Deus A placa é nova Aí lá do meninão, placa, se necessário na Bahia Um abraço aí, mano, beleza? Então tamo aqui Tamo chegando aqui na roça do meu pai Não sei se é essa roça aqui recarregar Ou é lá de baixo, beleza? Então acho que é aqui mesmo Porque acaba a farra volta aqui e desce lá pra baixo Na hora? Cuidado! O malandro tirando a rama ali, ó Isso aqui é vida boa Vida boa aí, ó O charuto tem aí, manda aí É um alô pra galera aí É nós, mano É E essa ali só a roça, a roça, senão vai fofar Vai fofar no duro, ó Como é? Fala aí pra nós Diga aí, diga aí, Tulinho, a galera aí Diga aí, dá aqui O carro vai fofar, o carro vai fofar, amigo Arrocha, arrocha Vai fofar no duro, ó O carro, ó, que eu disse É a placa nova, ó Aí futuramente aqui, eu boto as placas novas, né? Que nem ali, vai ficar bacana Esse nome aqui da minha menina vai sair Aí vai entrar um nome preto Acho que já entrou o nome preto Com essa parte preta Baleta Baleta E o lameirão Preto Lameirão preto Baleta branca Com o nome vlogzinho Né? Pra divulgar o canal aí, se Deus quiser aí Tamar aqui, rapaziada Galerinha já tá começando junto aí Tamar aqui na roça do meu pai Beleza? E aqui eu vou ver se eu faço um adesivo Valeu, pai Mais grande Beleza? Cadê? Ó, vamos ver ali Os dois homens Deixa eu falar pra ver pra vocês Molezinho, que nós dá aí, ó Manda um alô pra galera aí Salve, tropinha Deixa um like Se inscreve aí no canal do meninão, papai Mandou outro aí Manda aí Manda um alôzinho pra galera Se inscreve aí no canal do rapazinho aí Do moleque doido aí Da borracharia da onde? Zenelo Ah, é, é, meu garoto Ó, ô Alô pra galera aí do canal do meninão Tamo junto Ó, ô outro ali, ó, cara Nos passador pretinho, ó Olha o franelinho do caminho, ó Mostra o franelinho do caminho Até dentro, ó Mostra o sonho aí como é que ficou Mostra aí, a galera, vê Olha Olha, como ficou, olha Tá vindo, credo Baixa aí Ainda não, vamos botar 28 molas aí Logo, logo Molezinho, ó Molezinho, ó Aí tem pressão Ave, credo Ô, Linho, ô, Linho Vai dar uma assistência desse vídeo aí, quanto? A hora que você quiser, amor Amanhã, amor É show, papai Então, rapaziada Tamo aqui no Imbimirim A gente tá vendo mais meu irmão aí, ó Agora vamos dar uma retocada aqui na maquiagem Do feitinho Tá achando que eu vou mandar pulir essas rodas amanhã Beleza? Então vamos dar uma retocada aí Esse é o motivo de acelerar, beleza? Vou dar uma manhã pulir essa roda E o tanque Vamos dar uma lanterninha Olha a lanterninha Aqui embaixo, ó Ó, vindo, credo Olha o que vica Que talanca, mano Aí vamos dar uma retocada aí, ó Agora Tem que lhe dar uma retocada Como é que tá, já? Vamos cuidar que tá ficando de noite Aí, tô juntando mais meu irmão hoje aí, ó Vai que dá um... Ave, credo Aí vamos dar uma retocada aí Aí vamos dar uma retocada aí, ó Então, galera Acabei de passar o pretinho aí, ó Como vocês podem ver Rapaz, que eu pulo aí, roda Só acidentou Mas já tá na hora de pulir novamente Na máquina Então vamos cuidar aqui Então, rapaziada Vimos o pretinho aí no carro aí Roda a suta Vimos o pretinho aí no carro aí Na hora que a gente ia saindo aqui Do embeirinho O pneu rasgou aí Pegou uma barra de ferro de jante Aí rasgou o pneu Aí eu procurei uma borracharia ali Pra trocar mais meu irmão, mas Tudo fechado Aí nós botei uma mão na massa Troquei mais, graças a Deus E já tô vindo em busca aí, ó Já tô vindo em busca aí, galera E já tô vindo em busca aí Deu aro arochou Como se Deus quiser aí, né Nove e dois agora Dá uma mais acelerada Daqui a pouco eu volto com vocês Beleza? Valeu! Bom dia, rapaziada Boa tarde Tamo aqui já Acertou no descarregamento aí Mais uma vez, graças a Deus Beleza? Ontem eu pisei um pneu Ontem à noite Mas não dá nada não Acho que faz parte do show, né Passar ali e comprar essa tampinha aí da roda Ficar aí na buraqueira Comprar aquela capinha nova E buscar ali de casa Tinha uma lá Errei o carregamento aí uma vez E comprar umas lentes um pouquinho Tudo novo aqui As lentes ali detrás Como eu vou mostrar pra vocês Deu Mais um, um pirrão Aí descarregamento bacana aí Uma montanha, beleza? Aí, rapaziada A chuvinha começou a pegar agora Comprei aqui, ó Seis lentes de fogo novo E uma caixinha de lâmpada nova Pra tirar o fogo ali Que já tão velho, né Tá tão velho E não Tão fubazendo Nem porque tá velho Porque Não tá combinando, tá? Ficando estranho Agora esse limpador Ah, vincredo Na sua vida, viu? Então vou Chegar lá na frente Eu boto E eu mostro aí pra vocês Beleza? Botemos fogo aí Mais pra cima, rapaziada Igual disse Olha, o mamão já é Dirigindo, ó Ó, cara Vai feliz não Você mostra ali A felicidade dele Dá pra reputar aqui Do vídeo, ó A cara dele Aí botemos aqui Um farol Os foguinhos Aí botemos Os foguinhos Mais pra cima, galera E Botemos Um arlete de fogo Tudo novo aí A cara dele, ó É E lá na frente Como vocês podem ver Do mini flujando Vou botar o osso Farol de milho De cada lado Aí que vem desse Aí eu vou Lejando aqui, ó Lejando aqui, ó Pra o rapaz Instalar lá E meter Vibra, né? Ô, massa É só motivo aí Chegar ali Em Cenarol Estão chegando aqui Eu mostro pra vocês Como ficou Aí, caramba Ficou, ó Desculpa A retina aí Ó Aí lá o rapaz Agora dá o acabamento Da marca E isso aqui Lebrou aqui, ó Bateu um pau Mas aí A mãe lá Retina aí Ajeita logo aqui Pra quando for pintar Tá tudo tipo Bacanizado Aqui Ó Olha 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 o foguinho aí Como ficou agora Onde a lente Tudo zera Tudo nova E laranja Atrás do meu troco Eu botei laranja A plaquinha nova aí, ó Vamos ver com a placa nova Então é isso aí, galera O vídeo de hoje foi isso aí Quem gostou aí Já vai deixando o like aí Se inscreve aí no canal Pra fortalecer aí Beleza? Compartilha aí Com a galera aí E até o próximo vídeo Zau aí Se Deus quiser Vê lá Valeu!